Então, minha gente, nesse momento, estamos aqui com vocês, ó, aonde, Cacimiro? Na Rua da Goiabeira, minha gente, olha. Rua da Goiabeira, viu, Ari? Viemos lá de baixo agora, né, Cacimiro? Olha, onde a gente estava olhando, ó, linha reta. Aqui é onde vai ser construído, Cacimiro, o muro, não é isso? Correto, viu, Ari? É. Estamos marcando presença aqui nesse local belíssimo. Rua da Goiabeira com força, né? Correto. Olha, Cacimiro, mostraremos toda aquela área lá, né, isso, ó. Lá é onde fica a entrada, que nós mostraremos também. Ou melhor, nós já mostrou uma parte lá do início da entrada, não foi? Mas faltou a gente mostrar a entrada principal. Assim, tipo, tipo, portão, não é isso? Correto, Ari, concordo com você e aproveito o ensejo. Sim. Para deixar aí um alô para todas as pessoas que curtem aí o nosso canal, em nome dessas duas figuras aí na cidade de Puxa, não é não? É, Cassiano e Bruno, que representam ali a agência do Banco do Brasil. Forte abraço aí para vocês. Pois é, um abraço do canal Terra do Nordeste. Ó, Cacimiro, tem aquele pé de cajulá. Enfim, é toda essa área aí, né, Cacimiro? Toda essa área aqui, minha gente, ó, que o muro vai passar aqui. Marada comprando aqui essa propriedade. O muro vai ser construído pelo próprio proprietário que está vendendo aqui essa propriedade. Ele vai construir justamente aqui esse muro, certo? Para dividir aqui essa propriedade, tá certo, minha gente? Então, olha lá, um pé de cajul. Tem esse espaço lindo aqui, que daqui a pouco eu vou procurar Cacimiro, sabendo que Cacimiro está. Tem esse espaço aqui na frente, que pode ser construído aqui, aquele campo, só site aqui, ó. Lá tem a casa. Mas, Cacimiro, e aí? O que é que tu está fazendo aí, Cacimiro? O que é que é isso aí, Cacimiro? Isso aqui é o tambor. Tambor. A famosa árvore de tambor, que a gente está debaixo dela agora, viu, ali? Tambor, mas, rapaz... As pessoas que estão assistindo vão falar sobre a experiência, o que é isso aqui, viu? É tambor com força. Tambor com força. Vamos mostrar o tamanho de pé de álvore, Cacimiro. Mostra aí essa belíssima árvore ali. Olha, minha gente, que coisa linda aqui, ó. Pois é, minha gente, olha lá o pé de tambor. É enorme, Cacimiro. Tu lembra da idade, Cacimiro, desse pé de tambor? Não, desconheço a idade. Mas o que eu afirmo é que é um belíssimo, viu? É uma maravilha. Então, aqui, olha, a gente percebe, Cacimiro, toda essa área aqui, ó, foi plantada frutíferas. Tem frutíferas novas, não é isso? Toda essa área aqui, a gente está vendo aqui muitos pés de abacate, ó. Então, Cacimiro, você só vai comprar uma propriedade pronta, correto? Correto, velho ali. Olha aí, muitos pés de mamão aqui, a belezura aqui. A frente, Cacimiro, aqui a frente, ó. Cercadinha, olha. São vários pés de mamão ali. Olha só aqui, cara. Isso. Deixa eu mostrar aí. Coisa linda aqui, ó. Esse mal, ali, é bem novinho, minha gente, olha. Bem novinho. Isso é o mamão Havaí. Bacana demais. Coisa, sabe o meu nome disso aqui? Isso aqui é Maturi, ó. É, agora tu sabia. Agora, se alguém conhece por outro nome, é só comentar aí. Mas tu sabia que era Maturi? Não, naquele espaço ali, ó. Tem um espaço ali, ó. Não, aqui a gente tem vários, é coqueiros, tem várias mudas de plantas frutíferas ali. É avião, é pinha, é mamão, é coqueiro. Rapaz, é bastante violenta. Olha, aí não se desperdice, Cacimiro, aqui, ó. Serve para alimentar aqui o pé de planta, o pé de coco. Adubo. Isso. Adubo natural. Natural. Olha, Cacimiro, aqui é seis coqueiros. Olha, temos aqui essa área propícia aqui para o Campo Socied, para uma quadra de areia. Ou seja, o senhor, cliente, futuro proprietário que está assistindo, ele sabe o que é que vai fazer aqui. Ele sabe do potencial, Jari. E é uma propriedade que você vai pegar ela, Cacimiro, para investir, para morar, enfim. É, porque aqui é sinônimo de tranquilidade, sinônimo de bem-estar. Aqui, essa frente aqui, ali fica a casa do cachorro, aqui fica a casa, daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha lá, porque ali tem um portão pequeno ali, olha, Cacimiro abriu. É uma passagem, é passagem individual, Cacimiro. E tem um portão grande. E aí, Cacimiro, e o bom lido também, o importante aqui também, é que é entrada sem saída, né? O cara vem dali, ó. É só da ré, tem que, né? Tranquilidade e privacidade, viu, Arie? É interessante as pessoas saberem que isso aqui é sinônimo de lazer, de tranquilidade, de bem-estar aqui. Ar-condicionado natural nem se fala. Ah, Marieta. Para você aí que está cansado aí dessa correria, dessa zona urbana, que é aquele local para morar, para passar o fim de semana, para cultivar, esse aqui é o lugar certo. Entra em contato aí pelo 839-8791-6607. Esse telefone está aí durante todo o vídeo. Só você procurar saber mais. Cacimiro, quem está procurando tranquilidade, eu lembrei agora, sabe quem? Sim. Senhor Iberto. O senhor Iberto não quer nem um terreno grande nem pequeno, quer, mas deixa de mãe. Ô, gente boa demais, senhor Iberto. Senhor Iberto, um abraço para o senhor, dona Fátima, gente da melhor qualidade. Todos os inscritos, também aqui o senhor Adinaldo de Brasília. Adinaldo, estamos esperando pelo grão, meu amigo. A gente não esqueceu, não. Se ligue. É, Adinaldo, eu só fazia uma vaquinha com o Zenito, dá tudo certo. Se ligue, viu, Adinaldo. Aí é a terra boa para arrumar esses negócios. Eu prometo, sabe o que, Cacimiro? Dê lá. A novidade é que eu prometo subir em cima de um pé de mulugu, que eu nunca subi. Para Cacimiro filmar com o drone. Cala a boca. Então, olha, aqui a gente tem uma garagem, armazém. Vai de acordo aí com o gosto da pessoa. Ou seja, ambientes aqui não faltam. Como a gente já mostrou tantas melhorias e qualidades, não poderia deixar de não mostrar esse local aqui, viu, ali? É uma garagem, é um espaço muito grande, minha gente. Então... Galíssimo armazém aqui, viu, ali? Então mostramos e vamos mostrar outra parte, que é a casa, Cacimiro. Olha, minha gente, nesse momento agora iremos, Cacimiro, adentrar na casa, não é isso? Isso. As pessoas estão curiosas aí. A gente vai mostrar um pouquinho da casa. E o pessoal está curioso pela capela, mas esperem aí, viu? Já, já. A gente chega lá. E tu vai rezar? Ajoelhou, tu sabe, né? É, velho. Ó, lembrando, minha gente, lembrando, Cacimiro, que aqui a propriedade é toda iluminada, certo? Com essas coisinhas bonitas aqui, Cacimiro, olha. Isso aí são refletores aqui para deixar essa propriedade toda iluminada, viu, ali? Então a noite é claridão com? É claridão com força, meu amigo. Pronto, tá ali. Vamos mostrar aqui essa parte da casa aqui. A gente tem sala, cozinha, tem os quartos, as pessoas vão conferirem aqui, viu, ali? É, olha aqui, ó. Os banheiros. A gente vai passar por cima mesmo. Vem, Cacimiro? Correto. É uma casa de qualidade, é uma propriedade, enfim, de qualidade. A gente tem aqui essa cerâmica rústica que traz aqui esse clima de lazer, de tranquilidade, ali. Isso. Ali tem, por trás dessa porta, né, Cacimiro? Tem um pitbull do tamanho do mundo, né? Mas a gente não quer muito conversa com ele, né? Mostrando aqui a cozinha. Olha, tem lá novo, Cacimiro, tudo novo aqui. Correto, viu? E aí, então é a pessoa que quer um local pra morar. A gente já mostrou os outros ambientes. Então a gente mostra aqui um pouco dos quartos, das salas. Enfim, a gente mostra um pouco dos cômodos aqui. Isso, isso, isso. Olha o piso, Cacimiro. Piso novinho, novo, 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 novo. Piso bacana aqui, viu? Ali fica a sala, Cacimiro. Aqui fica outro quarto, correto? É uma propriedade, a gente pode dizer, raríssima aqui na região, viu, ali? Verdade. Porque não se encontra esse tipo de propriedade fácil, não. Então... A gente que anda todo o município, a região, são poucas propriedades com essa qualidade. Pois é, então a pessoa tem que aproveitar nesse momento, Cacimiro, a oportunidade, correto? Aproveite, cuide, entre em contato, porque o negócio é bom. Olha, Cacimiro. E o vento, Cacimiro? Olha, olha. Ali é onde fica o pé de manga, onde a gente começou, Cacimiro. Ar-condicionado natural aqui. É uma região aqui. É produtiva, é de frutíferas, é de lazer, é de tranquilidade. É um grande diferencial. Pois é, minha gente, então... Finalizando aqui, Cacimiro, de mostrar aqui a casa por dentro, né? Isso é de manga, Cacimiro, aqui, ó. Mais manga com força. É. Aqui. Frutíferas em abundância, viu? Aqui, Cacimiro, olha, lembra aquelas latadas, olha só. Sabe aquelas latadas? É, aqui a pessoa pode fazer aquele local de lazer aqui para o domingo, para ter aquele almoço, aquele churrasco. As pessoas aí é quem vão dizer. Porque qualidade e espaço aqui tem. E tem de sol. Aí dá errado, né, doguinho? Rapaz, lindão aí. Olha o doguinho aí. Dogão, viu? É um dogão. Pois é, Cacimiro, nesse momento iremos lá na capela. Vamos na capela? Olha, Cacimiro, próximo da capela tem o quê também? Tem um curral. Tem um curral aqui. Tem outras frutíferas. E tem a iluminação aqui, porque toda a propriedade aqui, ela é bem iluminada. Olha só, minha vida, aqui, olha. Bem iluminada. Nossas luminárias, refletores, trazem um diferencial aqui a essa propriedade. Muito nos honra nesse momento, minha gente. Está mostrando para vocês aqui um produto tão de qualidade, né, Cacimiro? Um produto de qualidade, bem cuidado. E como eu já disse e repito, é raro aqui na região. Na região de Campina Grande, que eu estou falando, viu, ali. A pessoa vai perguntar aí a questão de água. A questão de água, aqui temos um tanque ali. Com capacidade ali para segurar o ano de água. E com a probabilidade de cavar poço. Que é logo ali. Isso, e cavar poço de água doce. 40, 50 metros ali, aqui já tem água. E água de boa qualidade. Então isso aí não é desculpa para ficar com aquele mimimi. Com a história de água. Mimimi não tem água. Não, isso aí é mimimi ali. A pessoa, estamos na região Nordeste. Então a pessoa vai querer que tenha o quê aqui? Não tem como ter água de janeiro a janeiro. Então a gente vai aprender a conviver com a seca. E aproveitar essas oportunidades, como a gente falou. Que é cavar um poço aqui. Isso. E ter água aí infinitamente. E funcionava um cercado aqui, né, Nero? Ó, nessa parte aqui. Correto, Arinho. Olha, aqui é a porteira, ó. A pessoa quer fazer o rodízio de criação aqui de burreiro, de cabra. Mostra aí, Arinho. A doguna. A droguinha aí. Olha só. Aí é aqui, Cassimiro, olha. Arinho, a gente tem atado que os animais gostam de acompanhar a gente, né, Arinho? É, rapaz, a gente vai ter que descobrir por quê, né? Acho que é porque a gente gosta dos bichinhos, viu? Eles gostam de acompanhar a gente. Olha que coisa linda, minha gente. Isso aqui, ó, é a manga, como é essa manga que você falou, Cassimiro? É a manga espada ali? Não, não é a manga rosa. Manga rosa. Aquela manga que vem no mercado. Aqui tem em abundância. Minha gente, isso é a manga rosa. Quanto é a manga rosa aí na sua cidade, né, Cassimiro? Na sua região. Quanto é aí no mercado? Diz aí. Saibam que aqui tem sobrando, viu? É. Sobrando. É só limpar o pé de manga, né, Cassimiro? E manga com força. Eita, droguinha. Ó a droguinha aí, olha. Vamos mostrar para vocês a capela, Cassimiro e o resto ali. E aí, Cassimiro? Já mostramos aqui à frente. Toda iluminada aqui. Vamos entrar aqui. Olha aqui o piso. Aqui bem bacana mesmo a entrada. É, vamos... Puxa aí, Cassimiro. É uma cocheira, Cassimiro. Que senhora de café. Ali, correta ali. Na verdade, aqui não é uma capela. Aqui é um estábulo, uma cocheira. Muito bem feita e muito... É cuidada. No capricho, viu? Olha aí. Olha só, cara. Tá vendo aí mesmo? Camarada cria cabra, cria gado aqui, ali. É... É uma beleza, ali. Olha, mostrando aqui o cantão do gado comer, né, ó. Olha só, cara. É um cavalo do gado. Qualidade inconfundível, viu? Verdade, é verdade. Olha só. E pra que você disse que era a capela, Cassimiro? Porque a gente pensava que era uma capela. A gente pensava que era uma capela. A gente vê a distância. Cobertura zero, ó. Também aqui, ó. Chantinho. Aqui. É o estado que chama, é... É. Bacana demais. E o preço, Cassimiro? Pronto. Vou fazer um pequeno resumo aqui. Dizer o preço. Que tá aquele precinho que cabe aí no seu bolso. E aí, a visão aqui, hein, Cassimiro? A visão aqui é linda, é show, cara. Já aqui, fim de tarde aqui, né, Cassimiro? O município puxando na Paraíba um lugar riquíssimo, cara. Um dos melhores currais, viu, Cassimiro? Que já filmamos aqui em nosso canal, correto? Correto. Concorda aí, viu, Alê? Um, dois. Porque tem mais, né? Isso. Olha só. Coisa linda aí. Belíssimo, viu, Alê? Uma propriedade toda localizada. Com todas essas benfeitorias. Custando apenas 220 mil. Finalizando o vídeo, a gente quer agradecer a todos vocês pela audiência, de cada um de vocês. Muito obrigado. De todo o coração. Não é isso, Cassimiro? Isso, Alê. A gente agradece aí a todos vocês aí, de todo o Brasil, aliás, e de todo o mundo, todos os continentes, as pessoas que sempre nos acompanham. Obrigada. Obrigado.